Galera, vocês estão ansiosos para ver mais do jogo Tower of Fantasy? Então, estou trazendo esse vídeo em primeira mão para vocês verem como funciona a customização do jogo e acreditem, é uma das melhores customizações que eu já vi na minha vida, vocês vão entender o porquê. Galera, coisa importante, o jogo ainda não foi liberado para nós entrarmos no universo de Tower of Fantasy eles só liberaram para que você instale e monte o seu avatar para quando for lançado você já ter tudo prontinho ali, tá? Inclusive, o jogo será liberado amanhã, dia 15, às 2 horas da madrugada, tá? Eu acho que ninguém vai ficar acordado até esse horário, então tudo bem. Bom, vamos lá, vamos começar? Legal, então sem muita enrolação já vamos aqui para a tela de seleção de personagem então você pode escolher montar o seu char masculino ou seu char feminino, né? Então, inclusive, vamos dar uma olhada aqui nos presets aqui de personagem masculino, né? Tem o personagem aqui com pochete e tudo mais tem esse personagem aqui que é tipo meio rock, meio brega, meio funk, enfim e tem esse aqui que inclusive eu achei que é o layout mais bonito, esse aqui E o que você achou, Leone? Esse aqui é o mais bonito? Dos layouts? Não Olha, o que eu mais gostei foi esse do meio aí, esse de cabelo azul, eu acho Esse aqui ficou legal, né? Tem pelo braço, o braço dele um braço robótico, outro não Que maneiro Legal, inclusive, se você não sabe porquê dessa temática robótica e tudo mais assiste o meu vídeo sobre a história do Tower of Fantasy E o vídeo tá incrível Essas informações eu peguei diretamente das redes sociais oficiais da Rota Studio Que inclusive é a empresa que está desenvolvendo esse jogo, né? Bom, vamos dar uma olhadinha agora nos presets femininos Então aqui nós temos esse aqui, ok? Tipo meio fitness, né? Aí tem a moça aqui mais alta Mecha É, mecha Lembrando que a temática é essa, né? Os personagens mecha Porque eles precisam resistir a uma radiação Que existe no mundo de Tower of Fantasy, né? Então Inclusive alguns poucos conseguem sobreviver A esse implante de peças mecânicas E olha o movimento desse cabelo, Leone Olha que coisa maravilhosa, mano Louco, né? Interessante Leone, agora escolhe aí Vamos criar um char masculino ou feminino? Cara, é... Coloca no primeiro avatar ali Hum Vai um pouquinho pra direita Hum Um pouquinho pra esquerda agora Hum É, eu acho que pelos olhos dela assim Acho que vai feminino, né? É por causa disso aqui, ó? Não Ah, imagina, né? Imagina Ó, então... Os olhos são lindos Os olhos, né? Você nem viu o olho dela Ó, galera Já que ele escolheu aqui o feminino Vamos de personagem feminino E vamos agora explorar a customização aqui do personagem Aqui foi só pra escolher mesmo, né? O estilo do personagem E nós tínhamos os presets lá Agora nós podemos escolher a roupa A roupinha do... A roupinha do... A roupinha do... Vem? Tá, a roupa do personagem Ok Aqui você escolhe o quê? Ah, você escolhe a cor da roupa do personagem Olha que da hora, Leonel Da hora você consegue escolher a cor da jaqueta, velho Dos detalhes, né? Na verdade Ó, vamos escolher que cor é aqui Um... Aí eu queria... Aí, assim ficou legal? Põe uma aí pra gente combinar com o cabelo Alguma parada assim depois É verdade Vou mandar um... Esse aqui, ó Acho que ficou legal Bom Legal Vamos ver aqui o que mais que ele... Esse aqui é o quê? Ah, tá Você consegue colocar um óculos Tá Ah, aqui a peça... A peça de robô, né? Eu vou deixar O que você achou? Deixa esse aqui? Esse aí ficou bom Tá, deixa esse aqui Aqui é o quê? Ah, você consegue escolher a cor da pele do personagem Show Legal Jogo de celular já é bem relevante Caramba Tem muita customização aqui, né? Vamos ver isso aqui Isso aqui é o quê? Ah, tá Aqui é o mini crack Né? Você manda o mini crack Ou Enfim Você escolhe aqui Acho que assim ficou legal Tá proporcional Era o que provavelmente já tá Isso aqui é o quê? Ah É, isso aqui é o pescoço O quê? Como assim? Não Não, no meio fica mini crack É, acho que é assim, né? Assim, acho que ficou proporcional Isso aqui é o quê? Ah, tá de zoeira Olha só Aí, ó Meu amigo Meu amigo Olha isso Cara, você consegue dar um Meu amigo Isso aqui é o quê? Para quem reclamou do... Para quem reclamou do... Para quem reclamou do Nerf e da Rosária Tower of Fantasy é o jogo ideal Meu amigo, que apelatismo, velho Ó Pá, aqui, ó Eu não sei nem se eu quero saber o que aumenta e diminui no personagem homem Será, velho? Nem vou testar, velho Tá legal Deixa... Vamos ficar aqui... Depois a gente vê Vamos ficar aqui só na siliconada mesmo aqui, ó Bom, vou mandar um silicone aqui Vou deixar ela... Ah, lá a Valesca popozuda E vamos que vamos Acho que por enquanto era isso que dava pra fazer Esse três aqui O que ele vai fazer? Ah, aqui é o tamanho do personagem, ó Ananzinha Tal Um metro e meio Aí aqui Tamanho médio Um em setenta E um avatar, né? A famosa jumbo, né? É mais perna do que corpo É a última opção ali É... É verdade Só tem perna Enfim Vamos deixar essa segunda opção aqui Acho que ficou... Ficou bem equilibrada Só vamos aumentar aqui pra, né? Seguir os padrões aí, né? Bom, vamos lá Aqui nós temos o cabelo Ok Esse cabelo aqui ficou legal, né? Será que dá pra mandar uma viúva negra aqui, ô, Leoni? Vamos ver No... Degradê, pô Mano, inclusive eu cortei meu cabelo hoje Ela tá com degradê também Caramba, mano Em homenagem Vou mandar o degradê aqui, pô Degradê Ó, estralando Ih, como é que eu escolhi a segunda cor? Ah, aqui é a segunda cor, ó Mano Que da hora, hein? Ó, vai deixar assim, ó Tipo o Faber-Castell É, tipo o Faber-Castell Ficou bom assim? Tá ótimo Combinado com a roupa É, pô Aí, ó E essa opção aqui é o quê? Não sei o quê Ah, tá Isso aqui é tipo uma sombra, né? É tipo uma sombra Não sei se é da onde vem a luz Alguma coisa do tipo Ah, aqui é os olhos, não é? São os olhos, não são? Ó, mudou os olhos Mudou a expressão também do personagem O que é isso aqui? Não consegue mexer naquela bolinha amarela Ah, não, 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 Leone Dá pra dar zoom aqui, ó Opa, por favor, né? Pra que a gente ver melhor os olhos dela Ó, vambora Ó, deixa eu ver Ah, aqui ficou legal, ó Ficou bacana Ai, tem mais Mano, opção de sobrancelha, doido Tem opção de sobrancelha Tem muito mais opção mesmo Eu acho, pelo menos, né? De MMO de celular Geralmente não tem Meu Eu nunca vi uma customização dessa Num jogo Ó, mano Você escolhe a cor da sobrancelha Mano, você escolhe o tipo do olho Ó lá Aqui é tipo assustado, ó Ai, caramba Tem uma aqui de Tem um olho mau ali, ó Tem um olho mau Cadê o olho mau? Olho mau é qual? Sons Não, eu não achei Nossa, é esse aqui, não é? Não, esse aqui é Bruxa Meu Deus do céu, cara Vou deixar esse aqui Aí aqui faz o quê? Ah, aqui tá Eu mudo a localização do olho Esse aqui eu estio Nossa, velho E aqui eu É recomendável deixar parando É alinhado com Com o acessório, né? Senão fica meio É verdade, né? Deixa eu ver Aqui, ó Aqui tá bom, né? Acho que é isso Tá ótimo, tá ótimo Aqui é o quê? Pô, mano Dá pra mandar um narizão Será que dá pra mandar um Um narigão tipo o meu? Coloca um tubarão aí, né? Deixa eu ver Cadê? Cadê? Mano, queria falar pra você Ah, aqui, ó Deixa eu ver Ah, meu amigo Leone Tem muita customização, cara Ah, eu acho da hora sim Tipo Meu amigo Olha lá Mano, meu Deus do céu Tipo o tubarão mesmo É, mano Cara, aí, ó Aqui, aqui fez Fez rinoplastia, hein? Tamo fazendo uma rinoplastia aqui Aí, ó Agora ficou proporcional Ficou da hora O que é isso aqui? A boca? Deixa eu ver Aqui, ó Felizinha Aê, caramba Aê, rapaz Esse preenchimento labial, ó Preenchimento labial Parece um botox mal feito Agora ficou legal Não ficou não? Boquinha de peixe Não, para Vamos arrumar aqui Deixa eu ver aqui, ó Deixa ela bonita, pô Nossa, mas aqui Ficou feio demais, mano Meu amigo Cara Dá uma recuada nesse beiço aí Pelo amor de Deus Aí, isso Assim, mano Assim ficou jegue, pô Meu Deus do céu Tinha Aumentar aqui, assim, ó Também tem o nó narigão Vai fazer o que? Meu amigo Ficou desproporcional A parada, mas Vai ficar assim mesmo Tá bom, assim, tá bom Assim, tá bom O que é isso aqui? O que é esse último aqui? Ah, mandar o bigode, né, pô É, lógico Mas é Vamos ver O que é esse coraçãozinho? Ah, é tipo Aquele cara do Do Hunter x Hunter, não é? É tipo Aquela paradinha De desenhar lag, mano É Aqui é tipo Tomou muito sol É Aqui é tipo Tô com vergonha Aqui é o blush O famoso Ok Esse aqui é uma pinta Ah, tá ali do lado do olho Tá vendo ali? Debaixo do olho Ah, tô, tô, tô Aí aqui são as sardas E aí você escolhe a cor Meu amigo Ah, mete um bigode, né? Não, bigode é clássico, né? O bigodinho aqui Aquele bigode O que é esse aqui? Ah, não Ó, você Mil... Leônidos Ah, tá Ok Não é necessariamente um bigode Você pode É Uma tatuagem ao bigode Mas tudo bem É aqui, ó Tipo Sailor Moon Você assiste a Sailor Moon? Aí, ó Sailor Moon, pô Aí, ó Dá pra... Dá pra mandar aquela marca Ou aqui, ó Sailor Moon, pô Deixa a Sailor Moon Sailor Moon Ó, dá pra fazer... Ó, é... Isso aqui Sabe pra que que eu entendi? Sabe pra que que serve isso aqui? Não Pra merda nenhuma É só... Você fazia uma tatuagem, pô Não, isso aqui é só Incheção de linguiça Eu vou colocar o coraçãozinho aqui Pera aí, ó Aqui, ó Diminuir o coraçãozinho Assim, tá bom Coraçãozinho aqui Enfim, né? Finalmente Construímos o nosso personagem Caramba, tem customização aqui, hein, Leone? Aí, ó Como é que ficou Pá Tu nada Tá, ó Pra começar isso aí É, pô Aí tem mais umas paradinhas aqui Ah, tá Isso aqui era aquelas coisas que a gente já mexeu E Confirmar Ficou bom, Leone? Show? Pessoal, e agora é a hora de vocês apoiarem o canal Deixando o seu like Compartilhando E se inscrevendo Galera, tenho que ressaltar a importância disso tudo É isso que faz com que o canal cresça É isso que faz com que o vídeo engaje E alcance mais pessoas Então peço A gente lê isso aqui Se você gostou, deixa o seu like Não gostou, deixa o dislike E se você quer receber mais conteúdos desse tipo Aproveite e inscreva-se Um agradecimento especial aqui ao Leone e ao Ederis Que estão o dia inteiro aqui comigo No Discord Configurando o Discord Tem muita coisa boa chegando aí E é claro, o Leone que ajudou também A montar esse personagem aqui Que é uma Viúva Negra reversa Beleza? Valeu aí, Leone Valeu, Ederis Tamo junto, hein É nóis, é nóis Uh, valeu, gente Tchuuu Tchuuu